Música Cadê a mamãe? Oi! Oi, Nicky, chegamos! Ela tá toda animada com esse papel, não é fofo? Que lindo, você fez um ótimo trabalho! Fala pra mamãe, você quer ir lá fora um pouquinho? Quero! Eu quero conversar com a Paula hoje, falar pra ela que eu tô pronta pra seguir em frente e que talvez alguém entre na minha vida e na vida da Kelly. Eu e o Jacob, a gente tem se falado, sabe? Eu não sei no que isso vai dar ainda, mas eu sinto que não posso seguir em frente se eu não tiver uma conversa com a mãe do pai da Kelly. Eu só queria falar um pouco com você e não queria que ela ouvisse. Ai, Deus, o que aconteceu? É só que ele me mandou um outro e-mail e tá dizendo sobre a gente ficar junto depois que eles saíram da cadeia e essas coisas. Ele ainda quer que você espere? Quer. E eu só, eu, eu só, eu só quero seguir em frente. Não é justo que eu e a Kelly temos que colocar a nossa família de lado por causa dos erros dele. Erros que eu implorei. Pra ele não cometer. Meu plano era casar, ter um filho e viver feliz pra sempre. Eu não pensei que a minha vida seria assim. Isso tudo é muito difícil. Eu tô nessa há muito tempo e eu quero ter alguém com quem conversar, alguém pra, sabe? Alguém pra sair, alguém que a Kelly possa confiar. E ele não pode ser essa pessoa pra nós. Droga. É difícil porque ela quer que eu e o filho dela sejamos felizes pra sempre. Mas o pai da Kelly não vai sair da prisão em 10 anos. Eu não posso esperar tanto tempo. E você tem certeza? Você tem certeza absoluta disso? Tenha. Tenho certeza. Eu te respeito, mas me magoa. Eu sei, é. Me magoa também. Eu não quero tomar a decisão errada, mas eu sei que ele não é a decisão certa pra gente. Eu só queria, sabe? Ter certeza que vai ficar tudo bem pra gente. Pra gente ser feliz. É. É difícil, mas... Eu não posso fazer mais nada. Eu só queria ter a sua bênção e que... E que você ficasse bem com tudo isso, porque eu me importo com você. Eu não sei como lidar com isso, sabe? É claro que eu adoraria ver vocês juntos e serem uma família. Não me entenda mal. Mas você precisa seguir com a sua vida. É isso que você devia fazer. Eu tô do seu lado. E sempre vou estar. Você estando com alguém ou não, isso não importa. Você é a mãe da Kelly, então... É. Eu sei. Eu tô muito feliz que a Paula me deu a bênção dela e entendeu o meu lado da situação. Obrigada. Imagina. Eu te amo. Muito obrigada. Eu também te amo. Pego a Kelly amanhã? Isso. No mesmo horário. Depois de falar com a Paula, eu sinto que posso seguir em frente e... tentar alguma coisa com o Jacob e começar um novo capítulo da minha vida. Vamos jantar. Amorzinho. Oiê. O que você tá fazendo? Ah, é a documentação, como sempre. Ah, legal. É... Você quer conversar comigo lá atrás, rapidinho? Eu não sei o que a Nikki quer agora. Ela deve estar brava por causa do outro dia. Mas eu tenho tanta coisa pra resolver. Eu não vou ter tempo pra isso agora. É... Eu só queria conversar com você sobre mais ou menos... sobre tudo. Eu me acalmei agora. Eu sei que eu fui dura com você, mas é porque eu tava muito magoada com o jeito que você agiu com o lance da Liz. Eu quero que a gente volte a ser como a gente era, sabe? Conversando, saindo, vendo como a outra tá. Então eu queria pedir desculpa por tudo de errado que eu fiz. Essa situação é, em parte, culpa minha. Eu sei que eu fui muito dura com a Kelsey e ela não merece isso. Eu não quero brigar. Eu amo você. Significa muito ouvir a Nikki pedindo desculpas. Eu sinto que eu tenho minha amiga de volta. Eu sei que a gente tava se ajustando com a chegada da Liz e essa é uma mudança enorme pra todas no estúdio. E é difícil tentar equilibrar negócios e vida pessoal. Eu e a Kelsey somos amigas há muito tempo. Somos praticamente irmãs, sabe? Brigamos, discutimos, mas no fim das contas ainda nos preocupamos uma com a outra e eu vou apoiar ela, não importa o quê. Eu só quero ter certeza de que você tá bem e eu sei do problema do seu pai. A última coisa que você precisa é tá brigada com a sua melhor amiga. É, tá muito difícil de lidar com meu pai agora e, sabe, ver ele e aí ele me manda mensagens, me liga e eu tentando ignorar ele, mas tentando ajudar, tipo, esse morde-a-sopra. Eu tenho que tentar descobrir como pôr de lado esse ressentimento de nunca ter tido ele por perto e tentar ajudar. Meu conselho é, ame ele por quem ele é. Ele não vai mudar, então você tem que encontrar o que ele tem de bom e amar isso. Porque você não quer se arrepender de não ter feito isso diferente. É, é que eu me sinto sempre sozinha. Você nunca vai estar sozinha. Saiba que você tem a mim e as meninas daqui. Nós somos a sua família. Você não tá sozinha, você tem todas nós. Falar com a Niki me fez perceber quanto apoio eu tenho. Nós temos os nossos problemas, mas as meninas do Niki realmente são minha família. Eu tô aqui pra te ajudar. Nem que seja pra mandar ele pro manicômio. Eu vou com você.